Vire e vi seguro, cuidado nas estradas em período de chuva, tá bom? É verificar a situação dos pneus, a paleta de para-brisa aí, verificar tudo certinho. A orientação é para quem segue viagem pelas rodovias estaduais de Minas Gerais. Recado dado, os motoristas dizem que estão atentos. Ah, é um pouco de perigo, né? É, pode cortar, cair buracos, cair tudo, né? Toda atenção é importante. É, todo cuidado é pouco. Procura andar menos, evitar de ficar colado em muitos outros carros e sempre atento, né? Andar nas curvas, andar menos, tira bem o pé nesse momento. A panfletagem faz parte da operação Ir e Vir Seguro da Polícia Militar Rodoviária, com o objetivo de garantir a segurança nas estradas durante o período de chuva. O principal objetivo dessa operação é informar os usuários das rodovias e reduzir o número de acidentes e problemas durante esse período chuvoso. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o número de acidentes nas rodovias tende a aumentar nesta época do ano. Levantamentos apontam que o crescimento dos registros é de 25% quando comparado ao período de estiagem. Por conta da chuva, a gente sempre tem esse aumento do número de acidentes. E além disso, nós temos vários outros problemas também na rodovia, né? Como queda de barreiras, deslizamentos, aumento do número de buracos e alagamentos também. A polícia alerta para que os motoristas estejam atentos ao dirigir pelas rodovias na época de chuva. Primeiramente, os usuários devem acessar as páginas da Polícia Militar, da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal, na internet, e verificarem esse mapa atualizado que nós estamos fazendo atualização em tempo real com os pontos de bloqueio parcial e total nas nossas rodovias. De modo com que o usuário faça um planejamento prévio e realize o melhor trajeto possível para a sua viagem. Além disso, muita atenção ao estado de manutenção do seu veículo, atenção especial às palhetas do para-brisa e aos pneus do seu veículo. E atenção! Em caso de chuva intensa na estrada, o recomendado é parar e esperar. O mais aconselhável é o motorista procurar um local adequado e esperar a chuva passar. Estrada com chuva todo cuidado é... Nossa, é muito perigo, né? Você está vendo, eu perdi um amigo um dia desse ali no ocidente. É muito perigoso.